Um dos fatores que mais gera o fechamento de empresas no Brasil hoje é a desavença entre sócios. E ter um pode ser desafiador. Imagina ter mais 2, 3, 4, 10 sócios? Vem comigo que hoje eu vou falar um pouco sobre como podemos manter uma sociedade empresarial unida e próspera. Independentemente do tamanho do quadro societário, ter um bom relacionamento com cada um deles é obrigatório para que ela cresça e perdure ao longo dos anos. Para que uma empresa composta por vários softwares seja eficaz, é fundamental que haja uma sincronia completa entre esses indivíduos, onde cada um compreende claramente seu papel e reconhece que o bem-estar do coletivo supera as necessidades individuais. Manter a sociedade alinhada com os direcionamentos da empresa vai garantir que todos tenham ganhos iguais, gerando assim um sentimento de companheirismo no qual todos crescem juntos à medida que o negócio avança. E uma empresa baseada nessas ideias de parceria e equidade tende a manter firme a lucratividade por mais tempo. Basta olhar alguns exemplos que seguem essa diretriz, como a XP Investimentos, TOTOS, Ambev. Pode ter certeza que para cada uma dessas, chegar onde está, muito deve-se à gestão de sócios. Na Controler, nós também ajudamos a sua empresa nesse aspecto com a entrega da ata de reunião de sócios. Além de uma obrigação anual, a falta desse registro pode gerar consequências legais e societárias. A ata também te dá uma segurança, tanto nas relações com os outros sócios, quanto na veracidade dos dados apresentados. Também é de suma importância na hora da prestação de contas e na gestão de processos internos da sua empresa. Além do mais, o Código Civil exige que haja uma Assembleia Anual entre os sócios realizada até quatro meses após o término do exercício social. Não fique para trás nessas obrigações da sua empresa, do quadro societário. Fale com os nossos consultores e fique sabendo mais sobre esse assunto. Até o próximo café! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti